Nem o sol, nem o mar, nem o brilho das estrelas Tudo isso não tem valor sem ter você Sem você, nem o som da mais linda melodia Nem os versos dessa canção iam valer Nem o perfume de todas as rosas é igual A doce presença do seu amor O amor estava aqui, mas eu nunca saberia O que um dia se revelou quanto te vi Nem o perfume de todas as rosas é igual A doce presença do seu amor O amor estava aqui, mas eu nunca saberia O que um dia se revelou quanto te vi O que um dia se revelou quanto te vi Porque um dia se revelou quanto te vi Aí se revelou quanto te vi